Quer comprar Gift Cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma surpresa muito bacana para esse inscrito humilde que mais compartilhou o vídeo passado. Vocês podem ver aí que o moleque está no level 34, joga há muito tempo. A gente vai tentar pegar a gola alta branca para ele, eu tenho quase certeza que vou conseguir. Hoje está rolando um evento de bônus de diamantes aqui no FreeFast. Ainda vai rolar por mais uns 3 dias galera. Vamos conferir aqui no cofre quais são as skins que ele tem doidão. Tem poucas skins, beleza? Eu não sei se gastou diamantes ou não, lembrando que o sorteio é para todos. Olha só, tem essa skin do BTS, o restante são todas gratuitas mesmo. E também a gente vai jogar no Sorte Royale, na loja. Vamos jogar no novo evento que está rolando aqui. Se liga só doidão, baú do tesouro. Eita mano, vamos fazer essa surpresa bacana para ele. E eu quero lançar um sorteio para vocês. Se esse vídeo bater aquela meta básica de sempre, 2 mil likes. Eu escolho um de vocês aqui dos comentários para fazer o próximo vídeo gastando muitos diamantes. Bora participar dessa brincadeira? Comenta, deixa o like e compartilha. Aí, diamantes recarregados com sucesso. Já estamos com um personagem novo. Vamos vir aqui no evento de recarga. Galera, já vai deixando aquele likezão aí para fortalecer. Para a gente bater essa meta de 2 mil likes rapidão e ter o ganhador do próximo sorteio. Bora coletar aqui um projeto da incubadora também. Mais uma pedra da evolução, a gente já tem duas. E as caixinhas e o toque olho de gato. Vamos trocar aí. Abrir as caixas, mano. Eita galera, achei que dava para abrir direto. Mas não, ela foi para o cofre. Então, vamos começar aqui no evento Loja do Desejo, doidão. Galera, será que eu vou conseguir, mano, pegar a Gola Alta Branca? Eu acho que sim, tropa. Lembrando que esse evento aqui, Loja do Desejo, para pegar todas essas skins, se eu não me engano, tem que gastar 1.700 diamantes. Vamos fazer as contas aqui, ó. 9 dimas, beleza. E aí, algum de vocês pegou a Gola Alta Branca com 9 diamantes, doidão? Bora, 3 caixinhas. Fazer o seguinte aqui, galera. Bora. Aí, mano, consegui Gola Alta Branca muito fácil mesmo. Galera, gastei muito pouco diamante mesmo. Caraca, tropa, acho que não foi 100 dimas. Vamos jogar mais uma vez aí para tentar pegar pelo menos o emote. Bora, bora, bora. Eita, mano, imagina vir o pacote, ó. Emote também, bacana demais. Caraca, doidão, muita sorte mesmo. Galera, essa camisa aqui é muito top. Se vocês gostaram, deixa o likezão aí para mim saber. E também no próximo vídeo, eu vou estar gemando a conta de um de vocês que mais ajudar a compartilhar este vídeo aqui, mano. Beleza? Vamos fazer o seguinte, galera. Já para fazer aquela combinação insana, vou vir aqui na loja comprar mais algumas skins topzera. Bora ver aqui. Será que eu pego essa prancha, doidão? Vamos conferir aqui rapidão como é que o moleque está de prancha, galera. Vou pegar uma prancha para ele aí, ó. Cadê, mano? Onde é que fica? Coleção. Beleza. Olha só, tropa. Prancha aqui, moleque. Tem algumas que são bacanas. Vou aproveitar e vou pegar aquela lá, mano. Eita, doidão. Bora, vem aqui rapidão. Vamos aproveitar 150 diamantes. Beleza. Uma prancha aí. Caraca, tropinha. Eu sei que não é das melhores, mas essa aqui é insana, galera. Ó, ceifador. Uma prancha bacana. Vamos vir aqui, doidão. Em coleção. Ah, não. É normal. Ó, moda. Vou pegar o chapéuzinho de palha. Eita, mano. Bora pegar o chapéuzinho aí. Caraca, doidão. Cadê, tropa? Com certeza pegar a calça rosa aí, galera. Já está ficando bacana. Essa combinação aí na conta do moleque, doidão. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Caraca, mano. Já está ficando insano, tropa. E agora? Será que eu pego o chinelinho, galera? Tênis do skatista aí. Só que fica muito doido esse sapato. Bora botar o chinelinho, mano. Chinelinho aí. Topzera demais. Beleza. E agora, mano. Aonde que a gente vai jogar? Vamos vir aqui rapidão no novo evento que está rolando. Vou conferir se esse evento é difícil ou fácil, mano. Vamos conferir junto, galera. Então, quero aproveitar e convidar todos vocês que não são inscritos no canal. Bora todo mundo se inscrever, galera. Vocês vão estar participando dos próximos sorteios. E vão estar ajudando a trazer aí mais conteúdo aqui para o canal, beleza? Ó. Lembrando aí. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Confere. Eu consigo jogar nove vezes para conseguir, se eu não me engano, o pacote. Se eu jogar três vezes, eu já garanto o pacote principal. Vamos começar aqui, galera. Se eu não me engano, aqui começa a aumentar o valor, mano. Eita, consegui a mochila. Beleza. As caixinhas. Bora, mano. E agora, galera, se vocês tiverem alguma dúvida aí, me perguntem. Se eu souber responder, eu vou estar respondendo vocês. Mas, quem tiver dica, pode me passar aí, doidão. Pelo que eu vi aqui, lado esquerdo, a gente vai jogar nove vezes aí. E já garante o pacote principal. Lado direito, são três vezes tentativa especial. Eu não sei. Eu acho que aumenta o valor, galera. Não é fixo. Bora. Aqui também não é fixo. Lado esquerdo não é fixo. Beleza. Bora conferir aqui, mano. É o chapéuzinho aí também. Bora. Skin do pet, mano. Agora está começando a aumentar, galera. Mas eu acredito que eu vou conseguir pegar o conjunto. Vamos ver se não vai sair muito caro agora, doidão. Bora, bora, bora. Eita, mano. Consegui o conjunto feminino. Caraca, galera. Agora pesou, mano. Eita, mano. Olha só. 600 diamantes, galera. Caraca, troca. Mano do céu. Vamos jogar aqui, ó. Beleza. Já garantiu o conjunto aí. Coelho, tech. Sobrou 853 diamantes para a gente gastar. Tropa. Esse evento agora gastou muitos dos nossos dimas, doidão. Vamos ver se está rolando mais algum evento. Pelo que eu vejo, é só a loja do desejo. Baú do tesouro. Beleza. Mais nada de evento aí para a gente gastar os dimas. Então vamos gastar no sorte royale, doidão. Vamos ver aqui, ó. Troca. Não vale a pena a gente trocar ainda. E agora, mano? Vamos ver aqui no sorte royale. Mano do céu. Se liga só. Está rolando esse novo ouro royale. Aliás, diamante royale. Bugar não, Dati. Vamos ver se eu tenho estilhaço para trocar. Não tenho. Então vamos tentar a sorte agora, doidão. E aí, galera? Será que vai vir essa skin, mano? E tropa, já vai deixando aquele like que realmente ajuda demais. Quando vocês ajudam a compartilhar esse vídeo, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram e para os amigos. Realmente dá muita diferença. Ajuda demais. E a chance de ganhar um sorteio é bem maior, mano. Bora lá. Vou pegar aqui, ó. Vou jogar uma de 10. Daqui a pouquinho, quer ver? Bora de 10. Rapidão, mano. Eita. Galera, eu tenho 8 tickets. Vou fazer o seguinte, tropa. Eu vou tentar pegar aqui, ó. E o Hatchera para me jogar duas de 10 ali, mano. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar mais estilhaço. Calma aí que eu vou mostrar para vocês. Vamos tentar aqui o ouro royale. Caraca, mano. O moleque está quase pegando a skin do ouro royale. Arma royale ainda não. Esse evento aqui, sinceramente, eu acho ele um pouquinho difícil, tropa. Mas vamos tentar a sorte, mano. 10 tentativas. Bora, bora. Podia vir uma skin bacana, mano. Eita. Vem um item ali dourado, mano. Bora. Ah, mano. Vem, vem, vem uma skin, mano. O token principal. Caraca, mano. Só veio a calça feminina aí. Beleza, doidão. Vamos vir aqui em incubadora. Será que eu tento pegar, galera? Uma pedra da evolução, mano. Vou fazer o seguinte aqui, tropa. Eu vou tentar a sorte. Deixa eu ver, galera. Será que eu troco aqui, mano? Olha. Será? Vamos trocar aqui, galera. Vamos trocar, ó. Rapidão. Ticket aí da incubadora. Vou jogar duas vezes aqui de cinco. Eita, mano. Vem o projeto. Bora, bora. Pedra, pedra, pedra. Aff, mano. Eu consigo fazer o seguinte, galera. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Vamos trocar aqui, ó. O token olho de gato. Trocamos aí um projeto pra uma pedra da evolução. E agora sim a gente já vai garantir uma skin da incubadora, mano. Bora vir aqui, ó. Três pedras em projeto a gente já tem. Bora, mano. Olha só. Qual das duas é as mais top? Tem a verde e a vermelha. Deixa eu pegar a vermelha, mano. Beleza. Aí, ó. Já garantiu uma skin da parafal. Beleza. Muito top mesmo. E agora, doidão? Por royale a gente não tem como jogar mais. Arma royale não tem ticket. Eita, mano. Vamos vir aqui no cofre, então, ó. Rapidão. Galera, os eventos estão rolando. São bacanas, mas ainda são muito fracos. A gente queria uns eventos mais fortes aí. Só consegui garantir a skin do coelho tech feminina. E a skin do coelho tech masculina. Já vamos abrir esse conjunto aqui. Mais um conjunto também. Beleza. Vamos abrir as caixas, mano. Tentar. Sorte, doidão. Ticket do diamante royale. Beleza. Aqui, galera. Vou tentar pegar um desses coelhos, mano. Esse coelhão aqui, ó. É muito top mesmo. Poderia vir. Vem, mano. Vem. Eita, só veio tokens. Bora, bora, bora. Bora tentar pegar uma skin da UMP. Só veio pintura de rosto. Poderia pegar um... Uma skin ali também. Eita, mano. Agora já foi tudo aí que a gente tinha. Então, vamos tentar aqui rapidão, galera. A última tentativa, eu acho que agora vem, mano. A skin do diamante royale. Bora vir aqui. Sorte, royale. Beleza, doidão. Vamos vir aqui. Fazer a troca aí. Preciso pegar só mais um ticket do diamante royale. Beleza. Agora a gente já tem 10 ao total. Bora jogar aqui rapidão, mano. Se liga só, mano. Tem que vir. Vamos tentar pegar essa skin aqui ou um cubo mágico. Galera, o look tá muito alto. Quer ver, ó. O look tá em 90. Quando chega próximo do 100, a chance de pegar é maior. Mas se eu não conseguir agora, logo, logo ele vai conseguir pegar fácil, fácil. Bora lá, mano. Vem, vem, vem. Eita, eu acho que foi a skin, mano. Ó. Conjunto resistência, pone. Conseguimos pegar aí também. Já vou abrir, ó. Muito bacana essa skin. E agora, doidão. Sobrou 313 dimas pra gente gastar. Vamos comprar algumas caixas na loja e tentar a sorte, mano. Ó. Gola alta branca, muito bacana. A gente já garantiu na conta do moleque. E eu quero saber aí qual de vocês que gostou dessa skin. Comenta aí que eu quero saber, galera. Bora lá, mano. Vamos fazer o seguinte, troca. Vamos vir aqui, ó. Vamos conferir a skin da Parafal, mano. Cadê? Ó, MP5. Beleza? Vamos ver todas as skins, mano. Galera, eu peguei aqui. Deixa eu conferir, mano. Nem eu sei. Aqui, ó. Agora sim, mano. Skin da Parafal. Caraca, doidão. Muito top. Bora vir aqui na loja. Beleza? Pessoal, se você souber de algum evento bacana que tá pra ver aqui no Free Fire, comenta aí, doidão. De hoje, eu acho que desde ontem, dia 14 até o dia 18, vai tá rolando um evento de bônus de recarga no site oficial da Garena. 110%. 110%. Também tem bônus aí, galera, no site do Rei dos Coins. Eu recomendo vocês aí a comprarem diamantes no site Rei dos Coins. É super confiável. Tem desconto lá. Tem bônus de diamantes também. Vale muito a pena. Link na descrição, mano. Bora vir aqui na loja. E agora eu vou comprar algumas caixas, mano. Vou vir em arsenal, pacotes. E agora, doidão? Qual é as caixas que eu compro, mano? Vou tentar pegar o coelhão, galera. Vou tentar pegar aí um urso. E agora, mano? Eu tô muito na dúvida aí dessas caixas, galera. Vou tentar fazer o seguinte, tropa. Vou tentar pegar o coelhão mesmo. Vem, mano. Vai ter que ser. Bora. Podia vir o coelhão aí, galera. Vamos ver se tá difícil essas caixas. Vamos pegar 10 de uma vez só, mano. Bora, bora, bora. Vem, vem, vem. Tem que ser agora, mano. Eita, mano. Camiseta. A skin aí da M14. Ixi, mano. Tem o Ozi Tokens. O que eu pego com esses tokens aí, galera? Só a skin da Granada por enquanto. Eita, mano. Já vamos aproveitar e vamos trocar aí, galera. Ó. Só veio a skin da Granada. Não tem problema. Beleza. Vamos conferir tudo na conta do moleque, doidão. Bora conferir aqui rapidão, ó. Então, a gente já abriu as caixas praticamente todas. Beleza. Conjunto também. Se liga só, mano. Skin de carro, ele só tem essa aqui do BTS. Emotes, doidão. Tem três emotes aí. Coleção, galera. As mochilas que o moleque tem, ó. A gente conseguiu essa mochila hoje. Muito bacana também essa mochila. Tem algumas mochilinhas aqui também, ó. Eita, mano. Bora ver aqui. Cadê a tropinha? Caixa de loot. Beleza. A prancha que a gente conseguiu comprar hoje também. Então, em moda, vocês conferiram tudo que a gente pegou. Galera, infelizmente não foi muitas skins. Tá rolando aí os eventos no Fútbol, sim. Mas são muito fracos ainda comparado à Loja do Desejo. A Loja do Desejo é a mais top de todas. Que os descontos realmente são muito brabo mesmo. Bora ver aqui, mano. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos ver aqui os peitorais, ó. Beleza. As calças. Calça preta aqui também. Eita, mano. Então, tropa. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Compartilha pra todo mundo. Fique com esse vídeo topzera demais que tá aqui na tela. E até o próximo vídeo que vai ser na conta de um de vocês. Bora compartilhar. Falou. Fui. Fui.